Irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pregador Abne Micael de Horizonte. Eu estou aqui em Amontada e eu estou prestes a ir embora amanhã, mas antes de ir, eu resolvi gravar uma mensagem para o teu coração. Vamos pensar comigo numa história bem conhecida por todos. Uma parábola, uma lição da parte do Cristo, aquele que veio por nós. E em Lucas 15, esta parábola bem conhecida por todos, a primeira parábola que Jesus Cristo vai contar é a parábola das ovelhas, das cem ovelhas, mas uma estava perdida. Nesta parábola Cristo vai contar que o pastor tinha cem ovelhas e uma se perde, ele deixa as noventa e nove no deserto e torna a buscar aquela que está perdida. E quando a encontra, logo ele toma ela pelos braços e chega em casa e vai se alegrar com os vizinhos. Deixa eu te trazer uma lição aqui nesse texto. Na época do Cristo, o costume do pastor era algo muito forte, porque normalmente quando ele saía do curral para poder guiar as ovelhas até o aprisco, no meio, entre o curral e o lugar onde elas iam se alimentar, existia um deserto. E normalmente as ovelhas tinham uma mania de parar no meio do caminho antes de chegar no lugar de se alimentar. E quando elas paravam, elas se deitavam e não tinha quem fizesse ela se levantar, a não ser o bom pastor. Ele pega aquela ovelha, ele traz ela nos braços de volta. E deixa eu dizer uma coisa para você, é interessante que o texto vai dizer que a ovelha está perdida, mas ela não está exatamente perdida, porque ela não saiu do caminho, ela para no caminho como de costume. Sabe o que Cristo está querendo dizer? Que para se perder, não precisa desviar o caminho, é somente parar. Tem muita gente desviada porque já parou no caminho. Mas Cristo é tão bom que ele chega até nós como aquela ovelha. Ele nos toma pelo braço, ele nos levanta e nos conduz até as outras ovelhas. E faz festa em prol daquele que está perdido. E a mensagem de Deus para você aqui nesta tarde é, talvez você tenha parado no meio do caminho, talvez você está se sentindo só no meio do caminho, mas Cristo vai te pegar no braço, vai te resgatar, e eu profetizo que vai ter festa para você. O Cristo que eu sirvo, assim como ele me resgatou, Ele pode te pegar no braço hoje e te conduzir ao aprisco, ao lugar de descanso. Que você pense nessa reflexão. Talvez todo mundo te esqueceu e você pensa que acabou para você. Mas eu digo para você, não acabou. Cristo está tomando você nos braços hoje e Ele manda te dizer, eu sou teu pastor que te resgato deste caminho e dessa complicação que você está passando. Então que Deus abençoe e você medite nesta passagem em nome de Jesus. Cristo é o teu pastor.